Olá, eu sou Fernanda Campagnucci, trabalho na Controladoria Geral do Município de São Paulo, coordenando uma área que chama Promoção da Integridade, que é a área de prevenção da corrupção que a controladoria tem. A controladoria tem quatro áreas, auditoria, corrigidoria, ouvidoria, mas essa área de promoção da integridade é a área que promove as ações de transparência, de acesso à informação no município e de estímulo ao controle social. Na aula de hoje a gente vai falar algumas experiências de inovação no uso da lei de acesso à informação, que a gente vem aplicando há dois anos e meio já, a controladoria vai fazer três anos, e eu vou falar um pouco sobre essas experiências e em que marco conceitual a gente se insere. Aqui é um programinha do que a gente vai ver, além desse marco conceitual, a gente trabalha muito com o conceito de governo aberto, e vou contar quatro casos, quatro experiências que a prefeitura tem desenvolvido nessa área de acesso à informação. Aqui tem um gráfico que mostra o que é o governo aberto na parceria internacional de governo aberto. Essa parceria, a OGP, ela começou em 2011, a partir de uma iniciativa do presidente Obama com a presidente Dilma, né, fizeram uma aliança que hoje engloba mais de 60 países, e o que une esses países são experiências em torno de quatro eixos como tem aí na figura. É, transparência, é, accountability, né, que é a prestação de contas, a participação cidadã e a inovação tecnológica, né. Então, esses quatro eixos juntos formam a iniciativa de governo aberto internacional e esse conceito tem alimentado, inspirado iniciativas em todo mundo. Esse é só um quadro aí dos países que fazem parte, o que tá em azul são os países que já desenvolveram primeiro, estão desenvolvendo o primeiro plano de ação, os outros amarelos aí são aqueles que já fizeram o segundo plano de ação, né, então já tem uma participação grande de países aí. Esse é um conceito informação, né, o de governo aberto. Tem uma publicação aqui da Organização dos Estados Americanos que propõe uma gradação de níveis de governo aberto, quando a gente fala nesses eixos, né. Então, se a gente olhar essa imagem, ela tem camadas, né, conceituais do que é, por exemplo, a transparência. A transparência, a transparência, o nível mais básico de governo aberto dela é a transparência passiva. Você reage às perguntas que os cidadãos fazem, você tem o direito de saber, então você pede e recebe informação. A segunda camada é uma camada de transparência ativa. Ela é aquela em que, que também tá, faz parte do conceito aqui da lei de acesso à informação, né, que é aquela que o Estado coloca ativamente os dados, as informações, documentos públicos que ele tem. E uma última camada é a transparência colaborativa. Essa é uma camada mais avançada de transparência em que as pessoas participam do processo de abertura de dados, elas podem também produzir dado e informação e contribuir para esse processo no Estado. Um outro eixo ali, o eixo de prestação de contas, você também tem uma gradação. O nível mais básico para se falar de governo aberto é quando você tá falando as regras do jogo, você tá dizendo como funciona a máquina pública, né, as regras, as normas. Um segundo nível ali é aquele nível em que o Estado já dialoga e justifica aquilo que ele faz, ele motiva as suas ações publicamente e ele é responsível, ele, ele responde pelos seus atos. E um último nível também mais avançado é aquele que realmente ele se responsabiliza e você pode ter sanções para aquilo que ele não cumpre, para aquilo que ele deixa de fazer. É, num último nível ali, no último eixo de participação, você também tem essa gradação e aí você começa com o nível mais básico, que é informar. Informar é a coisa mais básica que você tem para as pessoas poderem participar. Depois você tem um processo de consulta, que é você saber dos cidadãos, a opinião deles sobre determinada coisa. Um terceiro nível é aquele em que você já faz a co-criação de políticas, você envolve as pessoas na política, você traz elas para colaborar. E o nível mais avançado, em que a gente tem muito pouca experiência ainda, né, no Brasil e no mundo, é aquele em que você delega mesmo a decisão para as pessoas, você permite que as pessoas decidam e escolham aquilo que elas querem efetivamente como política pública, né, a delegação, empoderamento real mesmo. Esses três eixos, eles formam o conceito de governo aberto. Então, quando a gente fala das experiências que eu vou falar agora, a gente tem a inspiração nesses três eixos combinados, né, e aí em diferentes níveis de gradação, que são níveis, a gente tem que pensar que a gente está fazendo, que é um processo, então que essas iniciativas podem evoluir para outros níveis, mas por enquanto a gente está falando desses eixos combinados. O Café Hacker de São Paulo, né, o Café Hacker, ele é uma metodologia, a palavra-chave é uma metodologia. No mundo todo, você tem processos de abertura de dados, né, os dados governamentais abertos, os portais de dados abertos. E tem um diagnóstico também muito comum que esses dados, eles têm, eles não, se você, o processo de abertura de dados por si, ele não implica que as pessoas vão usar, não é automático essa apropriação da população dos dados que estão sendo abertos. Você precisa fazer alguma coisa para envolver as pessoas no processo de participação, de abertura de dados, né, que dados são relevantes, que que é, como que eu uso esses dados, o que que é importante abrir. Então, o Café Hacker, ele nasceu para responder esse problema, para dialogar com esse desafio, e aí ele tem uma, ele propõe uma intervenção mesmo nesse processo de abertura, faz parte de uma política mais ampla, né, eles são eventos, são debates públicos, mas eles não terminam aí, eles conseguem captar a demanda social, e é quando você convida programadores, jornalistas, conselheiros de políticas públicas para juntos falar de um processo de abertura de dados, você consegue captar mesmo as necessidades e fazer uma troca entre esses setores, que é muito rica, né, tem se mostrado muito rica ao longo de 14 edições que a gente já fez. E além de captar essa demanda, a gente também dá o feedback, que é dizer efetivamente o que daquelas sugestões que a gente captou, a gente consegue implementar ou não, e por quê, né. Então, naquele gráfico de governo aberto, o eixo de prestação de contas, você tem um nível ali de resposta e justificativa, né, que no nível da transparência, você tem uma transparência colaborativa e ali de participação, você está implicando as pessoas num processo, né, então já dá para ir visualizando os diferentes níveis de governo aberto numa iniciativa como essa. Eu vou falar aqui de alguns hacks, quando a gente fala de hacker, a gente está falando de um sujeito que é criativo, né, que conhece muito de determinado tema e que consegue intervir nos processos e contribuir para que eles sejam mais eficientes, né, de uma forma rápida, de uma forma criativa. E quando você fala que alguém fez um hack, ele fez uma intervenção como essa, ele conseguiu modificar alguma coisa. Então, o que o café hacker consegue modificar, né, a gente tem ali uma uma prática muito comum na administração pública, que é cada um trabalhar num quadrado. E a gente tem nessa experiência uma interação muito grande entre as secretarias, porque cada edição envolve uma secretaria diferente. Aí você tem também uma noção muito comum na sociedade que o Estado, aí dentro do Estado, nada presta, tudo já não funciona, né, e aí quando você traz as pessoas para dentro para discutir, para entender os problemas, você desmistifica isso, né. A gente teve um café hacker, por exemplo, que a gente discutiu os processos de compras públicas, mostrou para a pessoa como é que é cada passo do processo de compras públicas, o que que já é transparente, o que que precisa ser transparente, e as pessoas entenderam um pouco as dificuldades que é fazer compra no setor público também. Então, você desmistifica um pouco, você põe ali funcionários, servidores para falar também de como funciona, e as pessoas veem que tem gente que entende, pessoas que sabem o que estão fazendo lá dentro, né. Uma outra reação muito comum que a gente tem nos café hackers é esse, ah, então é só isso que vocês queriam, né. As pessoas, teve um café hacker que a gente falou sobre o sistema de pedidos de informação, o ESIC, né, e aí os funcionários falavam, ah, a gente vai receber aqui aquele pessoal que só reclama, né, e eles falaram, não, a gente não quer aquele CAPTCHA, sabe, os códigos que você tem que colocar para inserir uma questão, para visualizar alguma coisa, isso impede que as máquinas possam fazer um trabalho automatizado, isso impede a construção de aplicativos, por exemplo, ah, tá, então era só isso, então, isso acontece por causa disso, disso, daquilo. Então, é um diálogo que acontece e permite uma interação que, normalmente, no desenho do Estado, hoje, não acontece, né. E mais outros três, três hacks, né, do café hacker, ele consegue promover um encontro de, até de gerações diferentes e de setores que, normalmente, não dialogam, né. Então, teve um caso muito interessante de um café hacker que tinha uma conselheira de políticas públicas bem veterana lá, mais de 60 anos, e um programador, e eles estavam intervindo, Lina, no debate, a gente estava falando sobre o processo de planejamento, né, do, as programas, as metas do programa de metas, e aí, ela, o programador estava falando que era necessário ter uma API, que a API era muito importante, e aí, a conselheira interrompeu a fala dele, fala a minha língua, o que é uma API, não estou entendendo o que você está falando, né, e aí, ele explicou, de uma forma muito simples, que a API era uma porta ali, que o computador abre para você poder consumir os dados de forma automática, falou uma coisa lá, bem simples, e ela passou a defender APIs nos outros encontros, e ela disse, não, realmente, isso é importante, a gente precisa disso. E você tem, também, a possibilidade de ter diagnósticos mais precisos, né, você conecta a gestão com as demandas sociais. Um exemplo disso foi o primeiro que a gente fez lá no momento, no rescaldo das manifestações de junho de 2013, em que a gente abriu todas as planilhas de transporte público, as tarifas, né, como é que elas eram compostas, foi um diálogo que aconteceu muito relevante para o momento político que a gente estava vivendo, né. E, por fim, dialoga com aquele problema que eu estava falando, de que as políticas de abertura de dados, elas nem sempre são conectadas com a demanda, então você, às vezes, você abre bases, você tem um esforço grande de abrir bases que não são as mais relevantes para a sociedade nesse momento, né. A segunda experiência é o diário livre. O diário livre, ele é uma forma de colocar o diário oficial da cidade em um formato aberto. Então, tem uma imagem aqui que mostra uma linha do tempo, né, de 1862, a gente tem o primeiro diário oficial da União. Eu peguei aqui uma imagem de 1888, que é o diário oficial da União, que mostra aí no dia seguinte da promulgação da Lei Áurea, né, então ele tem essa carinha. E aí, depois, em 2015, tem o diário oficial do mês passado, né. É exatamente a mesma coisa, não mudou nada. Todo esse tempo, o diário oficial, a principal forma de comunicação do Estado com a sociedade, porque é ali que os instrumentos, os atos normativos, os atos administrativos estão realmente inseridos e aparecem pela primeira vez para o público e ele, na verdade, ele tem quem diga que ele esconde informação, porque é uma forma tão difícil de pesquisar, né. E, então, a gente entendeu isso como uma questão de acesso à informação mesmo, de transparência, tirar os dados que estão nesse formato e passar para um outro que permita novas formas de visualização deles, né. Então, aqui tem um exemplo de como é que ele ficou, na verdade, a gente disponibiliza toda a base e quem quiser fazer consultas por palavra-chave pode fazer e depois você pode construir aplicativos com aquelas bases de dados, né. É importante dizer que esse projeto foi construído em software livre, está disponível em repositórios abertos, então, qualquer outra cidade, Estado, outro ente federado que deseje fazer a mesma coisa pode baixar o programa e sem sequer ter que pedir permissão, né. Só algumas vantagens dele nesse, ainda dialogando com esse conceito de governo aberto, você tem ali uma série de setores que podem se beneficiar desse projeto. Então, você tem escritórios de advocacia, startups, pesquisadores, conselheiros municipais, a gente já tem aí um caso de um conselheiro municipal que é presidente de uma associação de moradores e que já diz que utiliza, né. Você tem organizações da sociedade civil que já estão integrando isso com outros projetos deles, né, e jornalistas que realmente têm várias ideias de como usar isso, por exemplo, monitorar as nomeações da prefeitura, monitorar os novos contratos, etc. Uma terceira experiência são as oficinas da LAI. As oficinas da Lei de Acesso e Informação, elas têm um caráter de formação, né, elas dialogam com o desafio de contar para a sociedade que a Lei de Acesso existe, de fazer a sociedade conhecer a Lei de Acesso e utilizar como instrumento para a defesa de outros direitos. Então, são encontros temáticos, ela tem uma metodologia de sempre vincular a Lei de Acesso com outro tema, porque a gente identificou que falar da Lei de Acesso sozinha, né, não atrai, as pessoas não se identificam, elas não percebem que a Lei de Acesso tem a ver com uma luta histórica ou com questões que ela precisa, que ela, como organização, como movimento coletivo ou mesmo cidadão, não consegue fazer essa identificação com o cotidiano dela. Então, também já foram realizadas 15 edições, cada edição sobre um tema específico, então educação, saúde, direitos humanos, moradia, reúne as pessoas interessadas naquele tema, e aí a oficina tem a proposta de realmente redigir com as pessoas os pedidos de informação, protocolar, mostrar como é que faz, e aí a gente desenvolveu aqui um manual com 10 dicas para fazer bons pedidos de informação, o que tem que observar quando faz um bom pedido, mas num sentido estratégico mesmo, de o que realmente vai funcionar para ela, né. Aí são algumas imagens de oficinas que já aconteceram, no caso ali com o tema das mulheres, né, e o do meio ambiente urbano. Então, isso tem, essas iniciativas têm se mostrado muito positivas, porque realmente as pessoas conseguem entender a Lei de Acesso como uma forma de potencializar o trabalho que elas já fazem em outras áreas, né. E uma última iniciativa que a gente tem é o pedido respondido. O pedido respondido é a divulgação de todos os pedidos de informação que já foram realizados para a Prefeitura e de todo o fluxo que houve desde que a pessoa fez aquele pedido. Então, se teve a resposta, é claro, mas teve recurso, depois a resposta do recurso, todo o fluxo está disponível nesse site. Ele é um projeto experimental, ele acabou de ser lançado, foi lançado com o Café Hacker, né, então as pessoas já puderam opinar da forma como ele é feito. Deu um grande trabalho, e aí a metodologia vale ser replicada em outras localidades, porque a gente teve que fazer todo um trabalho de anonimização das bases de dados para garantir que nenhuma informação pessoal dos solicitantes fosse divulgada. Ou mesmo assim, se a pessoa fez uma denúncia que está infundada, claro, porque ainda não foi investigada, de algum servidor ou de algum terceiro. A gente omitiu esses dados e a gente também omitiu todo e qualquer endereço que a pessoa pode ter fornecido, número de documentos. Às vezes a pessoa faz um pedido de informação falando eu sou fulano, trabalho em tal lugar. Então, tudo que identificasse, né, ou permitisse a identificação da pessoa, a gente teve que remover. Isso pode ser feito com a leitura mesmo, criteriosa, de todos os pedidos de informação. E aí, a partir de agora, isso vai virar um trabalho sistemático e a gente acredita que com isso as pessoas vão começar, os operadores do ESIC, né, os responsáveis pelo sistema de pedido de informação dentro da gestão, possam começar a melhorar a qualidade das respostas, sabendo que essas respostas vão ser publicadas e também que as pessoas possam pesquisar antes de fazer um pedido de informação se a resposta já foi dada, né. Então, isso, a gente pretende com isso otimizar o trabalho do sistema de pedido de informação. É um trabalho de transparência por excelência, né, ele tem esse caráter, tá em formato aberto, então ele também pode ser utilizado em outros aplicativos e softwares e ele tem essa vantagem de passar tudo que é da transparência passiva para ativa, né, que é um trabalho que a gente tem de, quando tem uma pessoa fazendo pedidos, várias pessoas fazendo o mesmo pedido, o mais inteligente seria passar aquilo para a transparência ativa. Então, ele já tem um pouco esse caráter, né. E a gente espera que com isso, como eu disse, a gente consiga melhorar a qualidade do serviço. Então, é uma iniciativa que é nova, mas que é muito importante, exige um trabalho de planejamento mesmo, dentro do fluxo dos pedidos de informação para fazer esse tratamento de dados, para disponibilizar, mas também foi desenvolvido em software livre, também pode ser replicado em outras unidades administrativas. O interessante é que ele foi construído a partir do código da experiência que eu falei anterior, que é o Diário Livre. Então, foi com o código do Diário Livre que já estava aberto, que já tinha sido produzido, em parceria com a Universidade Pública, né, com a USP, a gente pegou aquele código e dentro da própria controladoria construiu o pedido respondido. Então, isso mostra que, da mesma forma como a controladoria fez, qualquer outro órgão que tenha um interesse em desenvolvimento pode aprimorar, inclusive, esse software. Então, essas são as quatro experiências da Prefeitura de São Paulo, que podem ser replicadas, que se inserem nesse marco de governo aberto e se inspiram nesse marco de governo aberto. A OGP, a Parceria para Governo Aberto, tem um site próprio em que disponibiliza os planos de ação também de cada um daqueles países que eu mostrei no mapa. Todos os planos de ação têm as iniciativas de acesso à informação, têm outras experiências inovadoras que podem ser replicadas. Os municípios, os estados, os entes subnacionais não estão incluídos ainda na OGP, são sempre os governos federais, mas agora está tendo uma discussão interessante de como incluir esses entes subnacionais que são mais próximos do cidadão. Então, essas iniciativas já se inserem nesse esforço de incluir, de trazer para o nível local o conceito de governo aberto. Essas quatro experiências, elas podem ser consultadas e conferidas no site da Prefeitura, da controladoria, então, prefeitura.sp.gov.br barra controladoria. E o da OGP também, pesquisando no Google, é fácil de encontrar, tem todas essas iniciativas listadas. Então, é isso, essas são as quatro iniciativas de implantação da Lei de Acesso à Informação. Eu espero que vocês aproveitem, que se aprofundem, e, se possível, repliquem nas suas experiências, nos seus trabalhos. Muito obrigada e até uma próxima. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto